O filme foi interessante, é uma produção brasileira muito legal. Os atores tiveram um ótimo desempenho. Meu nome é Fábio Azeredo, eu sou supervisora do programa Escola Aberta. E eu gostei muito desse projeto de cinema para todos. Foi muito interessante, os alunos curtiram muito e também tiveram um aprendizado muito bom. Bom, está sendo emocionante ver as salas cheias de alunos e professores. Acho que o cinema para todos está de parabéns, junto com a Secretaria de Educação e de Cultura. Está sendo um prazer estar aqui participando disso. Fico muito feliz de ter sido convidado e representar o filme através do Gonzaguinha. O programa Cinema para Todos, esse projeto, ele está de parabéns porque consegue fazer essa integração. Alunos, escola, escola, comunidade, dentro de uma socialização onde todos têm o direito ao cinema e viver, vivenciando novas histórias e podendo ter um novo aprendizado de vida. Legenda Adriana Zanotto